Andréa, mestre, boa noite, boa noite Andréa. Seria muito colocar um grande peso em Zemp? Depende do que é grande peso, tá? Eu não vejo problema até uns 30%, 40% do portfólio. Acho que é o que deveria ser feito? Não acho. Não acho que a ideia de chutar para o tudo ou nada é positiva, tá? Mas assim, é uma posição que eu tenho no portfólio hoje em dia com tamanho considerável. Não me incomodaria, não é o meu caso, mas não me incomodaria se chegasse a 30%, 40%. Por quê? Porque a operação como um todo está muito bem alinhada, tá? Como a gente mostra na análise do canal, a ideia ali de dificuldade com sobrevivência da operação não é um negócio que passa na minha cabeça nesse momento, tá? A gente tem a operação não só evoluindo no operacional financeiro, a gente viu algo parecido com a Ocean Pact recentemente, certo? A Ocean Pact via derretendo, derretendo, derretendo e ninguém conseguiu entender o porquê, porque nas análises aí o Cassiano tá falando que o operacional financeiro tá evoluindo, a estrutura tá evoluindo, por que que tá derretendo? Porque eventualmente a galera acorda, certo? E aí assim, a gente teve o retorno do preço só agressivamente do nada. Por quê? Porque eventualmente a galera acorda. A operação não teve uma mudança do nada, a operação era mesmo evoluindo paulatinamente. A mesma coisa acontece com a Zemp de um jeito diferente, não vem de grandes investimentos, vem de uma melhoria contínua na operação. A gente tem um espaço para crescimento muito agressivo no que Tange Popaes, que começou a crescer. E assim, cada loja daquela que lança é uma raquetada, certo? Tem feito muito sucesso, tem vingado muito aqui no Brasil. E eles estão expandindo muito responsavelmente. A gente tem depuração eventual de loja, que melhora ali o cenário das lojas que estão operando. A gente tem uma redução contínua do custo da mercadoria vendida em proporção do faturamento, o que significa que a gente está cada vez operando melhor. A gente tem agora uma pressão bem negativa para o pecuarista no custo da carne, de modo que a gente consegue vislumbrar no futuro o menor custo para a gente ainda, mesmo com a redução do... Aliás, especialmente estimulado pela redução do consumo aqui no Brasil. E a operação tem tido resultados bem positivos. A gente tem ali margem ebítida, por exemplo, trabalhando num momento bem positivo. Ah, Cassiano, mas está dando prejuízo. Sim, eu tenho um custo de carregamento da dívida que ainda é pesado, mas quando eu olho o cenário atual de redução paulatina na inflação, a gente começa a vislumbrar um horizonte de redução da taxa de juros. Quando eu começo a vislumbrar esse tipo de horizonte, eu começo a ver que aquilo ali é uma questão desse momento, mas que a gente vai ter uma melhoria médio e longo prazo. Mais do que isso, o quarto trimestre, o fechamento do ano mais positivo, geralmente sazonalmente mais positivo, teve um lucro bem interessante. Então, assim, eu vejo ativo como bem positivo, não acho que tem qualquer nível de risco para sobrevivência dele, não haveria problema de ter 30%, 40% alocado ali. Não acho que é necessário. A gente tem a possibilidade de ter um portfólio muito diversificado, mas não haveria problema. Acho que se a ideia é, vamos para o tudo do lado, vamos dar uma raquetada em Zemp, acho arriscado, desnecessariamente, acho uma bobeira. Agora, se a posição foi construindo, construindo e acabou ficando grande, eu não vejo como problema. Certo? A OceanPack, por exemplo, hoje é a segunda posição, se não me engano, maior do portfólio e não foi querendo. A coisa foi acontecendo, foram me dando mais de graça e mais de graça, eu fui dando mais raquetada para dentro. Acontece. Mas, novamente, não vejo a Zemp como problemática, uns 30%, 40% do portfólio. Mais do que isso, acho que é o mais risco, não acho que é problema também, mas acho que é um risco a mais que pode vir ali a custar, ceder, demorar para chegar no ponto. Mas não acho que a operação sofre risco de sobrevivência. Acho que eles estão muito bem posicionados, não vejo muito o que possa acontecer ali de terminal para a operação, onde muito é arriscado. Acho que está muito alinhado. E aí E aí Obrigado.